Para mais de 1 mês, que podem sentir, que podem sentir, que podem sentir, que podem estar ali, mas não tem problema na cabeça Cãozame aqui, podem compreender, que está também dando a cabeça, que se enxerga no chão Que guarda o pênis, um milhão, que até chão que o milhão, que é o fome aqui, que é o chão que é muito É, eles sabem que o chão está mesmo, vão quem está tão atrás deste mundo, que só vão, que é aqui, podem guardar o seu cor Cãozame aqui, podem entender, que pode Station quer a ser Cãozame aqui, muito complicado Maya, não tem enfique? Pode configurar o que vamos lá Transcrição, queidir muito bem esse rosto Para mais ainda assim, seion de reviver muito But ona kamerinha porque sim Para mais ainda assim, têm um documento de verdade Apола e amigão! Cãozame! Cãozame aqui! Eu entus garderão é de novo! Cãozame aqui! Cãozame aqui! Cãozame aqui! Cãozame aqui! Eu não sei, eu não sei. Ok, ok, o que você tem que fazer? Fá! Ok, ok, o que você tem que fazer? Não! Ok, agora, o que você tem que fazer? Fá! 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 Minha falta a casa, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Puxa, dá-je pra ver, ok? Go! I can see the eyes that you're looking for love. Yeah! And I might be the one that you want. So please, give me a chance. Puxa, show you my world. And everything that counts alone To share with you what you deserve And I'm sorry, we'll leave you alone Alone, alone Onad, alone . . . . . Se inscreva no canal. 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 E, se inscreva no canal. E, 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 Eu amei, me amei no povo E aí Como já mandulou, vamos morrer, até agora Olá, vamos morrer, fazer isso Agora você está sujeitado assim Se vocêร compete a perseverar, você está forte N Александral permitir que eles passarem Quando a semana é muito arrive Bemholm, vamos morrer E お concepção W pesar de hoje, a pessoa que vem nos parames Mas vou- Geis de ser junto com você Do mal porque é muito mínimo Bemar que o Joan mágo É tempo que é o meu carro E me senti do limite, a vontade de continuar Como eu soustarei meu cheio, a essa de lugar Let's say Let's say Let's say Let's say Let's say Hey, tj, 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 tj Hey, tj, tj Tumane, tumane, tifal, tumpeu Pazade, tumpeu, pade, como você fazia-se Tase Hey, tj, 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 tj Tumpeu, tj, tj, tj Tumpeu, tj, tj 'samos aquele que celui da a fé 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 me fé 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 eu Pode ter de ser after, só ter de ser festa After, festa, after, festa Pode ter de ser after, só ter de ser festa After, festa, after, festa Já tô com chanson, hein? Assim, dois anos, bravo, cinco, quatro, meia, escuro da moça É, mas sabe o quê? É, tem tânimo, tânimo Quando a família só faz o marinho, tem tânimo Get, 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 get Tânimo Só as cães, as cães Já era duas na manhã, para cantar a vida Estão brigados no mar pra pôr, ei Para ver a questão, vai lá, bebida e música Você tá dependendo da canção, ei Pega a ritada e cantar, dá mais um show pra ficar por lá Dá mais um show pra mim, é bom, já vi Enquanto a esposa vai perguntar, deslega e tudo tá por se ar Se não quer, não quer, não quer Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu A gente é uma mulher só terá, nós podemos fazer assim Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu A gente é uma mulher só terá, nós podemos fazer assim Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu A gente é uma mulher só terá, nós podemos fazer assim Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu A gente é uma mulher só terá, nós podemos fazer assim Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu A gente é uma mulher já queira, eu quero Se for quem já brigasse, quem me canta, ajuda o meu A gente é uma mulher só terá, nós podemos fazer assim Se for quem já brigasse, quem me canta, eu vou A gente é uma mulher só terá, eu vou Sou só priga ao dama, tá-me farta, é priga que a te chama Na minha família até hora de pão Bota-me livre junto a praga à tempra Não sei que já faz tudo e não sei que te espalha Tu que já te faz cansar, está-me de casca que é igual Na minha vida do que eu fiz pra ser por ser Eu tô a desvado, tô pão e bate-me a te alcele Sou velho, nunca ali, é tão chato É que hoje em vez que eu te falo, é só somar Tu te beijas a pegar ser Ex-ράçúcar Eu tô a desvado, não sei que lá, tá-me infeliz J웅 de fazer, sim Tudo que a gente vai pegar Sem pibre, 박a ajuda, mame Tudo que a gente vai pegar Tudo que a gente vai pegar Sem pibre, 박a ajuda, mame Tudo que a gente vai pegar Sem pibre, 박a ajuda mame Tudo que a gente vai pegar Sem pibre, objetos продолжam Faço uma espalha aqui! Eu precisa fazer dar o banho pra todo mundo! OK, OK OK. Agora, então graças a Deus, de um dos esse novo... Se você é Criol, você acha que você quer dizer Criol, certo? Nós, nós ouvimos esse Criol, você conhece os 4 vozes, mas nós, eles são Criol, não é bom. Que bom em breve! Ei! Começam lá e vejam esse swag! Boa! O que você não vê esse swag? Boa! Dropa! Ok! Ok, vamos lá! O que você não vê esse swag? É isso aí Isso aí E aí E aí E aí SHE SAFEC – OHH – OHH, OHH – DOE ÉNow que é sono? OHH – Eu, KASQ, IBOE, OU – É NO SULÍ OU AUSTRUITÕI OU CHIETA – SETA – É NADA E NO FAZER – GALA LIMÉSIM TO SETA – PAPE DE SUCJA EXPRESS – Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.